Fala pessoal, o governo vai pagar o PIS-PASEP de 2022 em dobro, mas não vai pagar em 2021. Notícia boa por um lado, ruim pelo outro. Vamos entender aqui hoje o que está acontecendo, por que adiou, se você tem direito. Enfim, vai estar tudo claro nesse vídeo aqui, mas se faltar alguma coisa, comentário aqui embaixo, eu mesmo vou te responder, tá? E já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para ajudar tanto você a receber essas notícias em primeira mão, como o canal aqui está crescendo, beleza? Vamos nessa então. O que aconteceu? O governo teria que pagar agora a partir de julho o PIS-PASEP para as pessoas que têm direito a receber aquele valor. Só que o que o governo falou? Falou assim, ó, o PIS-PASEP que eu teria que pagar agora em 2021, eu não vou pagar, vou pagar só em 2022. Justificou questões de crise, questões financeiras, enfim, mas o que é importante aqui? Não vai ter PIS-PASEP em 2021. É ruim isso pelo fato de você estar esperando dinheiro, talvez, ou se você já precisava, já tinha planos para esse dinheiro, esse dinheiro não vai entrar esse ano. Por outro lado, é positivo, porque em 2022 você vai receber esse dinheiro em dobro, obviamente vai ter correções também, porque você tinha que ter recebido agora, e você não tem nada a ver com essa situação do governo de não poder pagar agora, tá? Então, muito bom aí, para se você pretende fazer alguma coisa em 2022, você já sabe que o seu PIS ano que vem está dobrado. Mas quem tem direito? Primeiro você tem que entender aqui, quem trabalhou com carteira assinada ou funcionário público que recebe menos de dois salários mínimos. Pronto. Se você se encaixa nessa situação, muito provavelmente você tem PIS ou PASEP para receber. PIS é para quem é CLT, PASEP para quem é funcionário público. Se você se encaixa em uma dessas duas situações, e aí vem uma terceira situação, trabalhou pelo menos 30 dias de carteira fichada ou como funcionário público, você tem direito ao PIS ou PASEP. Como teve essa bagunça aí, vai ficar para 2022 e tal, e o PIS é referente ao ano anterior, a gente precisa entender uma coisa. Em 2021 você receberia referente a 2020. Então, se você trabalhou dois meses em 2020, você vai receber dois pedacinhos ali do PIS, tá? Em 2022, ele vai olhar para 2020 e 2021. Então, por exemplo, se você trabalhou dois meses em 2020, cinco meses em 2021, você vai receber dois meses referente a 2020 e cinco referente a 2021. Isso ficou bom, porque dessa forma ficou muito claro, não mudou nada a regra. Se você trabalhar 2021, você vai receber normalmente 2022. O que você já trabalhou, você não perde, tá? Adiado, tá? Então, ficou dessa forma. O governo vai juntar dois anos, como se fosse um ano só, vai ver os meses dele aí, quantos meses você tem e vai pagar lá na época. E outro ponto importante, você como trabalhador tem que estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos, tá? E a empresa que você trabalha tem que estar informando isso para o governo. Então, é importante ficar atento, porque é um direito seu, um valor que você tem a receber, e muitas vezes você perde por um simples fato de não estar inscrito, por exemplo. Então, é importante você estar atento a isso, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre como se inscrever, o que precisa, se você tem ou não direito, coloca no comentário aqui que eu mesmo vou te responder, perfeito? Se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa um like aí para fortalecer nosso trabalho. Um abraço, tamo junto.